Veja agora os destaques do programa de hoje. Alvorada do Norte recebe equipe do Justiça Ativa. Novo desembargador toma posse no Tribunal de Justiça. Justiça Educacional vai até a comarca da cidade de Panamá. Em nossos estúdios vamos receber o juiz Paulo César Alves das Neves. Ele vai falar sobre o projeto Justiça Móvel de Trânsito. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Agenda Judiciária. A sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana que já está no ar. A comarca de Alvorada do Norte recebeu a quinta edição do projeto Justiça Ativa. Confira como foi. A comarca de Alvorada do Norte, situada no Nordeste Goiano, recebeu o programa Justiça Ativa. Cerca de 270 audiências foram realizadas. Justiça Ativa foi um projeto ambicionado pela comunidade local. Envolve seis distritos judiciais. A população estava carente dessa presença de magistrados na comarca. Então, Justiça Ativa vai trazer celeridade, eficiência e vai promover uma aproximação entre o poder judiciário e a comunidade local. Esta é a quinta edição do programa este ano. O Fórum de Alvorada do Norte possui atualmente cerca de 8 mil processos em tramitação. Alvorada do Norte é uma comarca pesada. A entrança inicial constitui e compreende seis municípios. Então, há uma demanda reprimida muito grande de pessoas precisando do acesso ao judiciário. Então, a forma de se concentrar as audiências e trazer colegas que já passaram pela comarca, se não fosse a iniciativa do Tribunal de Justiça com esses mutirões, eu acho que o serviço ficaria muito atrasado pela sobrecarga. As águas do rio Corrente separam a cidade de Alvorada do Norte e Simolândia. E foi nessa pequena cidade e distrito judiciário da comarca que encontramos uma história que tem se tornado cada vez mais comum. Maria Milena e Lucimar Maria mantêm uma relação estável homoafetiva há sete anos. Juntas, elas resolveram em 2011 adotar uma criança, o pequeno João Lucas, de cinco anos de idade. Hoje, elas conseguiram na Justiça o direito de colocar o nome das duas mães na certidão de nascimento da criança. João Lucas é um garoto de sorte. A família toda foi até o fórum conferir o resultado da audiência. Eu esperava que fosse demorar mais, né? Chegasse a intimação ou nem chegasse assim tão rápido, né? Rápido entre aspas, que tem quase três anos que está aí o processo para ser concluído e hoje a vitória. O que foi para você hoje chegar à frente da doutora e receber essa resposta dela que você já vinha aguardando há três anos? Eu não esperava. Hoje eu esperava que ia ir mais adiante e tal. Fiquei muito feliz. Deu vontade de sair correndo, gritando de felicidade. Porque era tudo que eu queria, né? Que é meu filho. Ele não vai ser mais meu filho por um simples papel. Mas só que, assim, eu poder sair com ele sem precisar ficar pegando coisas em Conselho do Telar, que foi muitas idas em Conselho do Telar, constrangimentos. Que eu ia viajar com ele, às vezes as pessoas me barravam e tal. Agora hoje eu tenho essa vitória, né? Só este ano, o Justiça Ativa já realizou 1.369 audiências com a participação de 62 juízes. Até o final de 2014, outras cinco comarcas já estão confirmadas no programa. Após 23 anos na comarca de Goiatuba, o juiz Olavo Junqueira foi empossado como desembargador. Olavo Junqueira, natural de Goiatuba, tomou posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Após 10 anos de advocacia, o novo empossado ingressou na magistratura há 30 anos. Passando pela comarca de Peixe, que hoje pertence ao estado do Tocantins, Aparecida de Goiânia, até então recém-criada, Crixás e Goiatuba, sua cidade natal, por onde permaneceu por 23 anos. Desembargador, o senhor, há 30 anos atrás, entrando na magistratura, o senhor esperava hoje um dia chegar a assumir um cargo como esse? A expectativa natural de todo magistrado, todo juiz de carreira, ele tem uma expectativa de algum dia poder chegar ao tribunal. A cerimônia de posse aconteceu no Salão Nobre da Presidência de forma simples, atendendo um pedido de Olavo Junqueira. Desembargadores, juízes e autoridades políticas prestigiaram o novo membro do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nós somos amigos de longos anos. Quando eu o conheci, ele era advogado, destacado, vamos dizer assim, lá na comarca de Goiatuba, e eu estava respondendo pela comarca, foi quase um ano. Nossa amizade vem desse longo tempo. Ele é muito ético, correto, corretíssimo em tudo que ele faz na sua vida, e preparado intelectualmente. Ele acrescenta muito ao tribunal. É mais um para se juntar, completando o quadro de 35 juízes, e com certeza vai nos ajudar muito. A escolha do novo desembargador atendeu ao critério de antiguidade. Olavo Junqueira passa a fazer parte da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ele entra no lugar do desembargador estenca Isaac Neto, que deixou a vaga em aberto devido à aposentadoria. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Justiça Móvel de Trânsito. Não sai daí, voltamos já. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz Paulo César Alves das Neves. Ele vai falar sobre o projeto de trânsito Justiça Móvel. Tudo bom, doutor? Tudo bem, obrigado. Fala um pouco pra gente, o que é o Justiça Móvel? Bom, Justiça Móvel é uma unidade judiciária que nasceu de um projeto que tem como objetivo oferecer uma prestação jurisdicional em caso de acidentes de automóveis. E somente naqueles casos em que não houver vítimas. Ocorrendo um acidente, a unidade se dirige até o local e nessa unidade tem um conciliador, tem um agente de trânsito e o condutor. E eles já vão chegar no local, já vão conversar com as partes, já vão fazer um levantamento do acidente e tentar uma conciliação para resolver aquela demanda. E o que a Justiça Móvel, o projeto, ele vem trazer de bom pra sociedade? Ele acelera esse processo? Com certeza, porque o atendimento é imediato. Ocorrendo um acidente, sendo acionada a Justiça Móvel, a viatura já se dirige ao local do acidente e já presta um atendimento imediato às partes, no local do acidente. Doutor Paulo, a gente está vendo que tem a greve da SMT, né? Ela atrapalha o Justiça Móvel? Atrapalhar não atrapalha, porque a gente continuou prestando o serviço à comunidade, né? A comunidade pode acionar a Justiça Móvel, que vai haver o atendimento através de uma unidade volante. E quantas equipes do Justiça Móvel o Tribunal conta nas ruas de Goiânia? Hoje nós possuímos quatro equipes, que começam a trabalhar às 7 horas da manhã e vão até às 19 horas, de segunda a sexta, prestando esse serviço à comunidade. E a demanda, ela é grande, doutor? Tem muita gente que ainda desconhece esse projeto, que é tão bom, né? Facilita tanto. A demanda pode ser considerada razoável, né? No último mês, nós tivemos 392 atendimentos em Goiânia, no mês de abril, atingindo um índice, um percentual de conciliação de aproximadamente 85%. E as partes envolvidas no acidente, elas têm que apresentar alguma documentação, além da documentação pessoal do carro? Como que funciona esse processo na hora? É, na hora, o agente de trânsito está acompanhando, né? Ele já pede a documentação pessoal e de comprobatória da propriedade do veículo, né? O Justiça Móvel, ele tem alguma novidade para o projeto? Sim, nós estamos implementando uma reestruturação da unidade Justiça Móvel, né? O Tribunal já vai licitar esse ano a compra de nove unidades, ou seja, nove veículos novos, para a gente atualizar a nossa frota, né? Em Goiânia, nós vamos precisar de cinco veículos que vão estar trabalhando, aí, semanalmente, atendendo e prestando esse serviço à comunidade. E vamos também expandir o programa para o interior, para as maiores comarcas, como Anápolis, Entubiara, Rio Verde. Queremos que expandir o campo de atuação da Justiça Móvel pelo Estado inteiro. E como que o usuário, enfim, o motorista que se envolve no acidente, ele pode acionar o Justiça Móvel? Através do telefone 3261 9077 e 3501 9104. É só ligar, dar ponto de referência? Exatamente, é ligar, fazer a reclamação da localização que a unidade vai se deslocar até o local do evento. O Justiça em Foco de hoje recebeu o juiz Paulo César Alves das Neves. Ele falou sobre o projeto Justiça Móvel de Trânsito. Foi realizada em Goiânia a primeira audiência por videoconferência. Na sala de audiência, ficam um advogado e um defensor público. Com esse sistema de videoconferência, os riscos de ter audiências frustradas é mínimo. Muitas vezes, as audiências são frustradas porque não há o recaminhamento do preso. Mas você tem um problema no complexo prisional ou no departamento de transporte da Polícia Militar para que o preso não venha. Então, não temos dúvida que essa audiência será realizada. Salvo se tiver um problema técnico no equipamento, que nós estamos sujeitos também a isso. Mas nós utilizamos esse sistema durante quase 10 anos lá no prédio do Tribunal de Justiça. Porque, aliás, Goiás foi o segundo estado a implantar esse sistema de videoconferência. Primeiro foi uma validez de acção penal do interior de São Paulo. E ainda nos vídeos de 2003, nós implantamos esse sistema aqui em Goiás. E a validez de execução penal de Goiânia, praticamente 80%, 90% das suas audiências no passado eram realizadas através desse sistema. Mas aí, com a construção do Foro Criminal, suspendeu a utilização. E agora nós estamos retomando com essa sala recém-inaugurada pela diretoria do Foro da Comarca de Goiânia. Possibilitando não só a validez de execução penal, mas demais vales criminais a utilizar esse sistema. A primeira audiência realizada pelo sistema de videoconferência com réu preso no Fórum Criminal durou apenas 20 minutos. Além do tempo reduzido, o juiz Wilson Dias destaca outras vantagens. A Polícia Militar tem uma grande demanda diária de transporte de presos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para o Fórum Criminal de Goiânia e também para o Fórum Criminal de Aparecida de Goiânia. A nossa carceragem aqui não suporta essa grande quantidade de presos que diariamente tem que vir para o Fórum para participar de uma audiência. Então, você diminui custos e facilita essa logística de transporte. Nós realizamos um número maior de audiências, como pelo sistema de videoconferência. Terceiro, em se tratando, muitas vezes nós deparamos com processos de réus que são extremamente perigosos, cuja saída do Complexo Prisional para nesse deslocamento do Fórum, pode haver aí um risco para a própria sociedade no desrespeito a um arrebatamento desse preso. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário Goiano. Uma empresa de marketing é condenada a indenizar outra empresa por concorrência desleal. A juíza Rosana Fernandes Camapum, da 17ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, condenou uma empresa de marketing a pagar R$ 185.850,00 a título de indenização por danos materiais e morais, uso indevido de imagem e lucros cessantes a outra empresa do mesmo ramo. Agindo em concorrência desleal, a empresa desviou a clientela da concorrente, lhe causando prejuízos. O plano de saúde deverá realizar cirurgia e indenizar um rapaz por se negar a cobrir procedimento. O juiz João Corrêa de Azevedo Neto, do 3º Juizado Especial Cível de Goiânia, determinou que um plano de saúde custeia os materiais, profissionais e unidade hospitalar necessários para cirurgia por videolaparoscopia que um paciente necessita. O plano de saúde foi condenado ainda a pagar R$ 7 mil pelos danos morais sofridos pelo rapaz com a recusa em autorizar o procedimento. E no próximo bloco você vai ver como foi a instalação do Justiça Educacional na cidade de Panamá. Voltamos já! Estudantes da comarca de Panamá foram recebidos pela equipe do Judiciário Goiano para mais uma edição do Projeto Justiça Educacional. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Neyteles de Paula, implantou na comarca de Panamá o Projeto Justiça Educacional. Cidadania e Justiça também se aprendem na escola. A ação inédita no município beneficiará cerca de 260 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e mobilizará 15 professores. É uma forma de estar integrando a comunidade educacional, mas como também os pais estão trazendo eles para dentro da escola também, que é uma forma de reconhecimento dos seus direitos e também levar as obrigações, que às vezes não reconhece tanto os direitos, mas sim as obrigações que é difícil de conscientização. Então é uma forma de estar integrando a comunidade com o próprio Judiciário, não só a escola, mas com os pais e demais membros. É a primeira vez que a juíza Lívia Vaz da Silva participa do programa. Para ela, os benefícios aos jovens são inúmeros, além de aproximar o Judiciário da comunidade. Acredito ser uma excelente iniciativa do Poder Judiciário Estadual. Quero implantar através de atividades lúdicas com as crianças e pretendo aproximar o Poder Judiciário à comunidade, valendo um dos critérios que o Tribunal fornecer nesse projeto. O que a senhora acredita que deve mudar na formação desses alunos por meio do programa? Muito. A primeira é o conhecimento do meio social no qual eles estão inseridos, conhecendo as atribuições do próprio Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Executivo. Segundo, esclarecendo sobre salvaguarda dos próprios direitos deles, sabendo que o Poder Judiciário está de portas abertas, uma juíza totalmente acessível, que inclusive recebe as crianças com as queixas particulares delas. Cada vez mais, novos magistrados têm se envolvido no programa. A juíza Camila Nina Herbeta Nascimento e Moura, coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social e Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, comemorou a boa aceitação. Nós estamos hoje na implantação da oitava cidade do primeiro semestre e temos previsão de instalação de 17 até o final de junho. Para o segundo semestre, final de setembro, no mais tardar até dia 10 ou 15 de outubro, a gente quer estar finalizando nas comarcas todos os trabalhos e fazendo as festas de encerramento. Inaugurado o quinto centro de solução de conflitos da comarca de Goiânia. A Faculdade Sul-Americana recebeu o quinto centro judiciário de solução de conflitos, inaugurado em Goiânia. A instituição conta hoje com mais de mil estudantes de direito e 35 deles vão ajudar o centro na realização dos acordos. Aqui nós vamos estar fazendo as conciliações, os trabalhos de entrada junto à justiça, onde em parceria com o tribunal vamos exercer uma grande prestação de serviço à comunidade. Então os alunos irão aprender para os seus futuros, onde poderão daqui a pouco ganhar até assento como juízes e estarão treinados para tal. A conciliação em si é o primeiro passo de uma demanda judicial, onde se pode resolver a questão sem muito problema para a justiça, para que não agregue mais processos além dos que já existem. Com 21 anos de magistratura, o juiz Eber Carlos de Oliveira vai coordenar o centro judiciário. A princípio, ações de natureza civil e de família farão parte do centro. Vejo agora, numa instituição como a FASAM, onde sou professor, a instalação desse centro como forma de difundir ainda mais essa ideia de solução não adversarial de conflitos, o que sem dúvida trará ganhos para a própria sociedade. O local conta com sete salas, sendo duas para conciliação. O coordenador do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, o juiz Paulo César Alves das Neves, destaca a importância de mais um centro para atender a população. Nós estamos cada vez mais aumentando a área de atuação do movimento da conciliação através da implantação do centro judiciário. Nós vamos inaugurar dois centros judiciários em Lusiânia. Dia 27 vai ser o centro judiciário de Porongatu. Dia 6 de junho nós vamos inaugurar o centro judiciário de Uruaçu. E depois de Uruaçu nós vamos inaugurar Trindade, Inhumas e Anápolis. Sem data ainda marcada para a inauguração. Veja a agenda do Judiciário Goiano da próxima semana. Dia 26 de maio às 10 horas da manhã terá início o mutirão prisional no Fórum Criminal Fenelon Teodoro Reis. Dia 27 de maio às 10 e meia da manhã será inaugurado o centro judiciário de Porongatu. Dia 27 de maio o projeto Justiça Educacional vai até a cidade de São Miguel da Araguaia. E dia 29 de maio o Justiça Educacional estará na cidade de Jussara. Dia 29 e 30 o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Nova Quirixás. E agora chegou a hora de homenagear desembargadores e juízes do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Alessandro Manso e Silva, dia 24, comarca de Séries. Fernando Ribeiro Montefusco, dia 25, comarca de Goiânia. Rosane de Souza Neas, dia 25, comarca de Goiânia. Wilton Miller Salomão, dia 25, comarca de Goiânia. José Ribeiro Cândido de Araújo, dia 26, comarca de Uruaçu. Otacílio de Mesquitas Argo, dia 27, comarca de Goiânia. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto